Esse aí você sabe quem é, né? Matauz Sodré, técnico do Águia. Mas e esse aqui, sabe quem é? É o seu Cacalo. Ele está esfregando as mãos para conhecer o Matauz de perto. Pronto, aí está. Seu Cacalo viralizou em rede nacional, no intervalo do jogo da seleção brasileira, ao sugerir que o novo técnico do Brasil deveria ser o técnico do Águia. Grato pelo reconhecimento, o próprio Matauz fez questão de conhecer o torcedor. Levado pelo próprio treinador, o seu Cacalo foi conhecer a sala de troféus do Águia de Marabá. Pois é, e nós estamos aqui na sala de troféus do Águia para registrar esse encontro aqui, que você já começou a ver, o Cacalo com o Matauz Sodré, técnico do Águia. Cacalo, conta para nós aí que ideia foi essa de indicar o treinador do Águia de Marabá para ser o novo técnico da seleção, rapaz. Pois é, eu estava na velha Marabá e elas passaram fazendo entrevista, né? Uma moça lá, idoso, cinegrafista. Aí perguntando quem eu indicaria para ser o técnico da seleção. Eu falei, o mais certo, Matauz Sodré, meu amigo. Eu assisti o jogo Águia e Remo, eu me emocionei de ver o Águia dominando, dominando e ainda saiu um gol de bicicleta do Betão, não foi? Rapaz, aí eu não acreditei. Aí quando ela perguntou quem é o indicado para ser o técnico da seleção, Matauz Sodré, meu amigo. Um cara novo está cheio de sorte, com toda a garra, tem que ser Matauz Sodré. Passei, aí pronto. Nem sabia que esse negócio ia sair, né? Matauz, como é que você encara esse tipo de homenagem, assim, do torcedor de reconhecimento? Fora os exageros. É, eu fico muito feliz, claro, né? Por tudo que a gente vem conquistando aqui no Águia de Marabá. Foi até engraçado, porque a gente estava no meio de uma partida lá contra o Nacional em Manaus, né? Aí quando acabou o jogo 0x0, eu peguei meu celular, tinha muita mensagem, estava fora do normal, né? Eu falei, pô, será que os torcedores já estão bravos com esse empate? E aí acabou que repercutiu, todos os meus amigos, familiares, né? E começaram a me mandar falando que tinha um senhor aqui em Marabá que tinha me indicado para a seleção e que tinha passado, né? Aí logo que eu vi o vídeo também, né? Fiz questão total de procurá-lo, né? E uma grata surpresa aí de saber que é essa figura aí. Eu fico muito feliz aí por ter, queira ou não queira, feito uma homenagem para mim. Ah, no encontro como este não poderia faltar a tradicional entrega da camisa do Azulão para o torcedor Raiz. Tudo certo então? Calma, falta mais uma coisinha. Olha ela aí, a Estrela do Norte, que é o símbolo do que melhor pode vir quando torcida e time se amam e se respeitam. Parabéns, Cacalo. Parabéns, Mataus. Parabéns, Águia de Marabá.